Eu comprei dois processadores de alimento, esse que você tá vendo aí que é a bateria, né, portátil, e um que é manual. E eu vou fazer o comparativo mostrando os dois nesse vídeo. Qual que é melhor? Então, os pontos positivos desse aqui é a durabilidade, tá? O preço dele não é muito alto, eu paguei 70, 80 reais. Esse é um produto que vai durar bastante tempo, vale a pena, tá? Ele tem uma potência boa, é uma marca que faz produtos com mini motores aí de muita qualidade. Eu tinha uma bomba de água, né, motorizada deles, que durou anos. Então, é uma marca conhecida. A bateria demora um pouco pra recarregar e gasta rapidamente, meia hora, né, de duração a bateria. Só que, em dois minutos você tritura tudo, né, menos até 30 segundos. Então, tritura muito bem. Isso é um ponto muito positivo. O ponto negativo é que, entre um uso e outro, você tem que esperar alguns minutos. Você não pode ficar usando. Então, você usou uma vez por dois minutos, você tem que dar uma pausa pra preservar a qualidade do motor, tá? Pra bateria e tal. Então, isso pode ser um problema, porque ele é menor, ele tem só 250 ml, né? Então, acaba que não tem espaço pra tudo, né? E aí, você, se tiver que, dependendo pra quantas pessoas você vai cozinhar, é, precisar colocar um tomate e uma cebola e tal, você vai ter que usar três vezes. Então, já não é aquela coisa. Agora, pra cebola e tomate, dá bem, tá? Eu gosto muito de colocar alho, né? Então, alho, uma cebola e um alho é o que eu cozinho, basicamente é o que eu cozinho. O tomate eu corto na mão mesmo, tá? É, se for preciso. Mas ele funciona bem em pequenas quantidades. Cozinhar pra uma, duas pessoas, três pessoas. Se for mais, assim, pra cortar uma cebola, pra temperar a comida. Agora, se for fazer uma salada com muita coisa. É, o espaço e a baixa capacidade de uso, né? A gente não pode ficar usando várias vezes, é um ponto negativo. Mas é muito durável e é bem feito. E esse aqui é o manual. A minha mãezinha me ajudou aí, você tá vendo a mão dela, né? Ela está manuseando enquanto eu gravo. E a gente chegou à conclusão de que, embora a bateria seja mais prática, esse aqui tem algumas vantagens também. Ele é mais barato, custa vinte e poucos reais. Embora ele seja menos durável, a gente viu alguns reviews, né? Essa corda, às vezes, ela tem problemas. Pode ser que desgaste, pode ser que perca a pressão de volta. Então, é uma mola ali dentro, né? Que faz meio que um sistema de ida e volta. Então, pode ter alguns problemas. Não é tão potente, mas é maior, né? Você precisa de fazer um esforço. Só que é mais prático. Por quê? Porque você não precisa recarregar a bateria. Tem um tamanho maior, são 400 ml. Custa mais barato e você tem essa facilidade, né? E é mais jeito do que força. Aí a gente estava aprendendo ainda, estava tentando mais na força. E percebemos que é mais um jeito. É aquela força constante. Não precisa fazer tanta força como a minha mãe fez. É só puxar sem parar, né? Em um ritmo constante. Então, os dois são bons. Mas eu acredito que o modelo manual seja mais útil. Por ser mais barato e tal. Agora, se você conseguir um modelo com motor, né? A bateria por um preço justo, também vale a pena de se considerar. Mas é isso. Se tiver que escolher um, né? Para quem cozinha para mais de uma pessoa, mais de duas pessoas, tem que ser o modelo manual que é maior. Agora, o modelo sem bateria é muito bom para quem cozinha individualmente. Ou para mais uma, no máximo duas pessoas. E vai usar mais para pequenas porções de cebola, alho, coisas assim. Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu e fui! Sim!